Obrigado, presidente. Subo aqui a essa tribuna no tempo restante. Cumprimento aqui aos deputados, ao público aqui na galeria, dona Neuza, Raiol, dona Cristina e todos que nos acompanham pela Rede Alespe. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui nessa tribuna hoje é repudiar a fala da deputada Genaína Pascoal, minha colega de trabalho. Quer afastar o presidente? Apresente o impeachment. Mostre um crime de responsabilidade ou tire ele nas urnas. Agora, pediu afastamento do presidente, porque num domingo, ele no Palácio do Planalto, ele desce a rampa e cumprimenta os seus eleitores, não é de bom tom. Deputada subiu aqui à tribuna ontem e disse, se o governador, se o governador continuar se reunindo, continuar inaugurando obras, continuar fazendo eventos, vamos pensar no afastamento dele. Mas o presidente não, foi empática. Tem que ter um afastamento. Não tem. Presidente, sorteio o nosso apoio. Sorteio o apoio dos 57 milhões de eleitores que confiaram o voto no senhor. E garanto que tem muito mais. Quer ser presidente? Dispute a eleição. Ganhe na urna. Ganhe na urna. Agora, é interessante ver aqui a tropa de choque do PT hoje, defender o deputado do PSL, para atacar, para atacar o presidente Bolsonaro. Paulo Fiorello subiu aqui, passou 10 minutos defendendo a Janaína e atacando o presidente. Esqueceu do Dória. Esqueceram do Dória. Lembrando, dia 8 de março, dia da mulher, 15 mil mulheres, não, 15 mil mulheres aqui no Ibirapuera, na corrida do dia das mulheres. Governador, sua esposa, sua equipe, seus pelegos lá. Ninguém deu um pio. Dia 10, 1.300 pessoas na inauguração da CNN. Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, os pelegos do Dória lá, do mesmo jeito. Ninguém deu um pio. O presidente desce a rampa do Planalto. No domingo, aperta a mão ali de alguns eleitores, de alguns manifestantes que foram lá porque quiseram. Está aqui, Dora Neuza. Lembra muito minha mãe. Várias manifestações. Estive com ela. Está aqui presente. Tenho certeza que gostaria de estar lá, abraçando, apertando a mão do presidente, que, lembrem-se todos, fez o teste do coronavírus e deu negativo. E deu negativo. Parece que ele está contaminado, passando o vírus para todo mundo. É mentira. É mentira. Então, quer ser presidente? Deixa um recado. Se candidato de 2022 e ganhe na urna, no voto, tenha o apoio da população, como o presidente tem. Não é a primeira vez, vem aqui no Guarujá, passeia em Praia Grande, anda de moto, anda de jet ski, passeia pela praia. Pô, qual o problema nisso? Agora, não dá, não dá para pedir o afastamento de um presidente que teve 57 milhões de votos, porque ele foi cumprimentar o eleitor. Deputado, eu disse aqui, me arrependo de ter votado no presidente. Olha, eu me arrependo de ter dado o meu voto à presidência dessa casa, a deputada. Eu me arrependo, deputado Caimacris, de estar no MP fazendo uma denúncia contra a vossa excelência, quando a deputada estava do meu lado, deputados, e não assinou a denúncia contra o senhor. Então, é fácil manipular as pessoas, é fácil fazer o jogo. Então, cuidado com esse teatro, cuidado, porque não é todo mundo que quer o bem do Brasil. O presidente tem trabalhado, e tem trabalhado muito, muito. O ministro Mandetta, que é elogiado, vejam, olha só, eles conseguem dissociar o presidente do ministro. É incrível, conseguem dissociar o Paulo Guedes do presidente. Todos os ministros do presidente, é impressionante, mas quem colocou esses ministros lá? O presidente. Os petistas subiram aqui para falar, para perguntar, o que o presidente fez? Eu digo o que o presidente não fez. Não roubou a Petrobras, não roubou o BNDES, não mandou dinheiro para a ditadura aliada. Parou de roubar, a gente não vê esse credor de corrupção. Estão pedindo afastamento do presidente, por quê? Porque ele apertou a mão de simpatizantes, de eleitores, de apoiadores, num domingo na porta do Palácio do Planalto. E nós temos que falar aqui, ele não foi para o meio da multidão. Tinha uma barreira ali, física, física, é só olhar os vídeos, que impedia ele de passar. Então, novamente, quer ocupar a cadeira do presidente? Tenha voto! Voto, porque o presidente não vai se afastar, continua com o grande apoio da população brasileira e vai terminar o seu mandato e vai ser reeleito. Não vai ter afastamento, muito obrigado, senhor presidente.